Olá, eu sou o Vitor e hoje nós convidamos o André Calimã para fazer barba, cabelo e bigode da coletânea Se meu cão falasse, tudo seria poesia Esse livro é o novo álbum da Dogzilla Studio que é um estúdio de animação e ilustração aqui da cidade de Curitiba Os donos do estúdio são o Antônio Edri e o Valquir Fernandes E além dos trabalhos que eles fazem no estúdio, de tempo em tempo eles lançam alguma obra em quadrinho Então aos poucos eles estão transformando esse estúdio de animação numa editora de quadrinhos também Eles já lançaram alguns livros que juntam diversos artistas da cidade e do Brasil Livros grandes, sempre com alguma temática Pegando temáticas até bem recorrentes como os zumbis, como é o caso do Cidade Sorriso dos Mortos Vivos O mais legal desse álbum é que ele foi feito de uma forma mais descomprometida A ideia partiu da Carol Sakura, que é uma roteirista aqui da cidade que começou escrevendo contos E o gostoso desse livro é que a Carol deu um toque todo delicado a algumas histórias de cachorros Algumas são mais emocionais, outras são mais divertidas Cada uma tem um traço muito diferente, algumas que são sinistras também E eu acho que todas as histórias pegou a leveza da personalidade da Carol E um pouco do que ela já fazia nos contos dela Quem desenhou foram o Antônio Eder e o Valkyrie Fernandes Que também tem um traço leve, um traço muito voltado ao design A própria capa tem um planejamento de design bem interessante E o design da Rafaela Letti, que já é uma designer que trabalha com a Dogzilla já há algum tempo Eu que acompanhei um pouco do processo, vi que eles fizeram de uma forma descomprometida E no final fica um projeto leve, gostoso de ler e que atende a todos os públicos Você pode ler, às vezes, o que você gosta de cachorros Ou você dá de presente e sempre vai ter alguma coisa que vai te tocar Vai tocar no teu lado sentimental Isso é o mais legal desse projeto Obrigado pela preferência e volte sempre